DJ Silvinho, o jovem e talentoso DJ do momento Se você for até esse fim Não esqueça da esteira do chapéu Pois as praias e o sol de Recife Mas parecem coisas lá do céu E quando você for até Recife Não esqueça dos livros de cordel E o artesanato do meu Recife Mas parece coisa lá do céu Como tem moça E a velha ou linda Que coisa mais linda Como tem moça E tem Como tem moça Quando você for até Recife Não esqueça da esteira e do chapéu Pois as praias e o sol de Recife São na terra Um pedaço do céu Vou caminhando nas ruas Pensando em você Nesses momentos que a gente consegue se ver Vai recordar Você me diz que o seu casamento vai mal Por isso trai Já não quer mais Mas não se vai Eu me pergunto afinal o que sou pra você Sim A galera da Top Turismo Tá aqui com a gente Além de um prazer Você se entrega pra mim Diego da GBI Mais tarde tem o Carabal no Ciro de Coraci Lá na mansão da saudade E vai Eu queria ser bem mais Que amante Quero ter você O tempo todo Eu queria ser bem mais Que amante Quero ter você Aqui Carabal Sei que ficou no seu quarto Redaços do meu coração Lembro que ele estava inteiro Enquanto existia a ilusão Liga Tô ligando agora só pra te avisar Que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa Tarde demais Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho É matriar Por isso estou passando Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais Tarde demais Essa noite eu não dormi Só pensando em você Descobri o teu abraço Um pedaço do infinito Entre beijos, abraços e gritos Põe estrelas no teu corpo Põe o sol na minha vida Nosso amor é tão bucadrido É gostoso demais amar você Faz tanto prazer pelo bem que nos faz É gostoso demais fazer amor com você É gostoso demais amar você É gostoso demais tanto prazer pelo bem que nos faz É gostoso demais fazer amor com você Tá de carabal Como um anjo Você apareceu na minha vida Oh meu anjo Como um anjo Completo de ternura e de paixão Oh, 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 como um anjo Encanto e sedução, doce aventura Mil carabal Que loucura Você desabrochando no meu coração Linda menina Com olhar inocente e malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícias Vencendo a solidão Só você Só você Pra me fazer Ai, ai, ai Ai, 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 ai Anjos A luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor Não me deixe só Ai, 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 ai Anjos Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo um sonho E sermos só você e eu Carabal Carabal Direto dos Campos Marajoaras Para alegrar essa galera Sozinho no quarto E lá fora E lá fora a chuva que cai Eu fico pensando Nos momentos que não voltam mais No peito um sufoco O amor precisando sair Nas mãos um nervoso O advogado Magno Souza O advogado criminalista tá aqui com a gente Puxindo o Carabal Por isso eu lhe peço que venha de prensa Me aperte, me abraça e não vá me deixar Lá fora é tão frio e é triste a noite Aqui eu não posso sem você ficar E eu fico pensando nas coisas passadas Nos longos caminhos que tive que andar Na triste saudade de fé e mata Naquele abraço que eu não pude dar E nos traveseiros Seu perfume gostoso ainda sinto E na cabeceira Sua foto torriu um pouco de As lágrimas nascem Sem que eu possa ao menos evitar Eu rolo na cama Sem saber se você vai voltar Te deixe o vídeo vai tocando Tudo que você presente eu sou Qualquer paixão nos separa É a loucura do momento em nossa cara Fora desse céu cinzento eu vejo Mais uma noite estrelada Eu andava entristecida E te amava e te amava E agora? Agora que eu não tenho medo Na sola e tampa e fora Na janela em que eu sorria Você chora Você chora Fora desse fingimento A lunetinha Bidu A lunetinha Bidu Tamo junto meu filho Que é nóis demais O furioso Pode completar seu beijo Despera A lunetinha Bidu E o nosso patrão Caicó Bidu Obrigado pelo carinho E tamo junto sempre Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite pesada Eu andava entristecida E te amava Nossa amiga Eva do Carabal Tá aqui com a gente Eu duvido tu pegar Pegar as tuas coisas E vir morar na minha vida Tu tem cara, né? Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo E eu dou Um abraço pra você Um abraço pra você, meu filho Tamo junto Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Lá vai Em direção Lá vai Em direção E fechado com o Carabal Alô 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 É como eu sempre digo Isso é no riso Que eu alô Alô Simplesmente Alô 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 Pegar as tuas coisas Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez É tu pra lá E eu pra cá Cada um pro seu lado Agora somos seis E fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha No que já passou E o remédio Remédio pra desprezo É cama Para os corações Divididos Pra todo casal Que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos rapazes Rafael da sua gás E o Matheus Multimarcas Aí com a gente Um abraço Dormindo em quartos Separados Sofrendo com o tempo Perdido Tá difícil não te ver aqui Tá difícil né Quando eu acordo Não dá nem vontade Não dá nem vontade de sair Tá solteiro é bebê Eu tô sendo solteiro forçando Eu tô beijando sem querer ser beijando Era pra ser você que comigo do lado Eu tô na bagaceira Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço Toque bebendo em um botequinho de esquina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde E já bateu E bateu uma saudade E bateu uma saudade Saudade Eu sei que eu não posso ligar Pra ficar com o Zega da Jé Não para né rapaz Mas é cair só que agora perdeu Tá sem dignidade E bateu uma saudade Só amigo o Wilson O Paquino Curió Tá com a gente Coração a arte Bora play 9, 9, 12, 5, 0, 0, 3 Olha eu recaindo outra vez E tu lembrou? Lembrei É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Aí tu vai acabar com a minha garganta Vai! Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama Derrama, derrama Derrama cerveja Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou pela metade Tá no raiva É saudade que toma Que toma Que toma conta de mim E não me dá Só vai seis horas Não posso nem raiva Não posso nem raiva nem ódio da pena do fim Falou que não vinha né Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado É muito chifre na tua cabeça Nós dois 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 Um abraço pra você meu filho Obrigado pelo carinho de sempre Você sempre com a gente aqui no Carabao Vai lá eu mesmo pela parceria Aqui no nosso Furioso Vai ser amor O churrasco do Mambu J Tá no Carabao também Vai ser amor Mesmo não sendo A vida inteira Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem Cavalo correndo O letrô de ideia Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela não vai me atender Eu tô no Carabao Mas com a mente nela Oh vaqueiro pra sofrer Eu chorei Chorou é Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Na de somferinha Chorei na vaquejada, sucesso Eric Lange, da Cis e do Acordeão Didi Chilvinho, toca aí, meu irmão Quando você chegou Me fazendo feliz Minha vida mudou E eu sorri Obrigada, amor Obrigada, amor Alberto Martins Você me amou Hoje é por conta dele Porão tantos planos Que a gente fez E o magrão Eu acreditei 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 Diego da GBI Parceirão com a gente Agora Mais tarde é lá, hein, Diego Prepara DJ Fechão Fechão Vem ficar 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 Pra te dar prazer Troco meu jogo por novela Meu futebol por cem mil rosas amarelas Fico com a cabeça sempre que eu esqueço O dia e o mês, o primeiro beijo E no banheiro, sempre reclama Do meu jeito de menino Que só te ama Meu sentimento não se engana Você não pode saber Que sou nada sem você E se você partir Tu vai aceitar? Eu não vou aceitar Abraço pra você mulher Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Não me mande embora Nossa, seu amante Eu sou o seu homem Eu vim te buscar Você vem comigo Por bem ou por mal Eu pego mortadeixos E quebro no pau Eu viro bicho Mas levo você Não me mande embora Agora, nossa, seu amante Eu sou o seu homem Eu vim te buscar Você vem comigo Por bem ou por mal Ou eu pego esses machos E quebro no pau Quem diria? Quero bicho Mas levo você Sou eu que trabalho E pago sua bebida Sua roupa, seu carro E sua comida Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Mulher safada pra mim Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Mulher safada pra mim Estilo sua Quem diria, né? A gente não se desgrudava O tempo todo Agora nem o endereço tem O que vivia ainda à toa Hoje choro Morro a cada dia Sem ninguém Sem dizer também Tudo Do nosso sonho De se amar Pra vida inteira Que era nosso juramento Hoje acordei Em uma nota No jornal Que me arrebentou Por dentro E a foto Do meu grande amor Com outro cara Brindando Seu casamento E eu que imaginava Que você Me esperava Cúbio da saudade Não sabia Dos seus planos Que roubavam Nossos sonhos Escondendo a verdade Que tão pouco tempo Foi Entregar o nosso amor Pra outra pessoa Forou pura ilusão Se envolver nessa paixão E eu que imaginava Que você Me esperava Louca De saudade Sem dizer também Do nosso sonho De se amar Pra vida inteira Que era nosso juramento Hoje acordei Em uma nota No jornal Que me arrebentou Por dentro E a foto Do meu grande amor Com outro cara Brindando Seu casamento Agora eu vou te dar Um oito E eu que imaginava Que você Me esperava Clube da saudade Não sabia Dos seus planos Que roubavam Nossos sonhos Escondendo a verdade E em tão pouco tempo Foi Entregar o nosso amor Pra outra pessoa Foi loucura A ilusão Se envolver nessa paixão E eu que imaginava Que você Me esperava Louca De saudade De saudade O amor E o esquecimento O que que é meu amor São dos passados noturnos Bora navegar Bora Navegados pelo tempo Muito além De um grande muro Renasce Onde renasce o fogo Alô caceteiro As cinzas da saudade Vai Eita bebê Que queima a casa toda Rapidamente essa serpente É uma mulher Silenciam Mas grita no meu quarto Faz parar Tempo na parede Sai da roupa Vira a gente Não me vê Se esquece O chocolate E bota na TV Tu vira e tu botar Me esquece O chocolate E bota na TV Calma, até cê Segura aí O amor e o esquecimento São dos passados noturnos Calma que ele vai cantar ainda Muito além De um grande muro Já, já Onde renasce o fogo Quase, ela pega ele As cinzas da saudade O Arthur Breboi E a primeira duma Luânia E com a gente Que queima a casa toda Rapidamente essa serpente Quase, agarra ele Que silencia o mundo Mas grita no meu quarto Mas para o tempo na parede A mão de cadeado vai acabar A vida da gente Não me vê Se esquece O chocolate Júlia da Figueiredo Volta na TV O homem do Pixi Me esquece No chocolate Eu vou dançar TV Lá vem você Lá vem você Você não deu valor Você não deu valor Pra esse alguém Você voltou Ele já lhe humilhou Ele já lhe trocou Pra esse alguém Você voltou Não posso acreditar Você vai me deixar Por esse alguém Que só te fez chorar Não chora não Tá de se ouvir Vai! Tua luz, tua cor Brilha mais que o sol Os teus olhos são faróis Que brilham em alto mar Se eu pudesse Te daria as estrelas do céu Mas eu não posso Te dou o meu coração E bate por voo Alô mais Sim, amor Bora ver, bebê! Enlouquecidamente Valeu! Deus vem do céu Deus vem do mar Só pra te encontrar Nesse momento Tão perfeito Por favor, não vá Vou te amar Meu anjo lindo Volte Fique aqui Aproveite, sabe por quê? Nada é para sempre, amor Hoje o nosso amor É lindo como a lua Amanhã quem saberá Máximo Será que ele ainda vem? Ou noite escura Ninguém sabe Ninguém sabe, amor Ninguém sabe o que o amanhã Nos reserva Pra você, amor Quero abrir todas as portas Da minha alma Quero, amor Me entregar pra essa paixão De qualquer jeito Pra esse amor É tão grande que não cabe no meu peito O que que tu quer? Quero você Quero você hoje Quero você hoje Quem sabe amanhã O que que tu quer? Quero você hoje Quero você hoje Quem sabe amanhã E a magia? A magia está no ar A magia está no ar Um beijo e fogo na arena Um cavalo a selar Isso é coisa de cinema Eita, caramba Uma beca invocada Muita gente no chapéu Ouço uma oração Sinto um pedaço do céu Alô, galera de calvóis Alô, galera de filhão Quem gosta de roteio Bate forte com o romão DJ Agora tu vai relembrar Tem um amor que passeia na noite Que dorme e desperta meus sonhos É tão profundo que vai Consumindo meu corpo Tenho amor Disfarçado de noves Que inunda e alegra meu céu De mim esqueço de ti Obrigado os alucinados Eu não sei mais alucinar a tua vida Tenho em minha vida um amor Que fará com o teu amor Que tristeza Que me faz viver Prendo minha vida junto da tua alma E assim vou seguir-te Sente, sente, sente As batidas do teu coração Que te peço um beijo Cheio de dor Meu Deus, eu não sabia Que um amor tão puro Pudesse existir Curtindo a nossa canção com a equipe pescara Vai relembrar Vai relembrar Porque você mudou Porque você mudou E o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheço Me traiu Não pode amanhecer Não sei que eu vou lutar Pode renunciar R.W. no multimar Ela não faz e vai passar Ela só quer brincar de amar Vai, 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 vai Vai, vai, vai Eita Carolzinha Eita Carolzinha Muito bom no som aí, gordo Não vou conseguir Viver assim E sentir Onde se esconde Volta pra mim Amor da minha vida Não aguento mais Te amo demais Não vou mais feliz Olha o pop Onde se esconde Volta pra mim Amor da minha vida Não aguento mais Este ano demais Não vai me trair Com ninguém mais Me satisfaz O meu prazer Te imploro amor Dessa vez Dessa vez vou ter Não aguento mais Não aguento mais Te amo demais Te amo demais Não vai me trair Com ninguém mais Não aguento mais Não aguento mais Não aguento mais Bota o som Vai tocar seu coração É o arrasta-povão Vai tocar seu coração É o arrasta-povão Arregaça-me Arregaça a vergonha Arregaça a vergonha Eu quero te encontrar Saber aonde estás Você é minha razão Você é minha razão Pra viver Eu quero te amar Te peço pra voltar Sofrendo aqui estou Pelo seu amor A saudade me faz É o parceiro Rocha Refrigeração Bora, meu filho O que eu quero É te amar Ela não desce Desce Esse som me faz É o parceiro Rocha Refrigeração Esse também tá fechado Com o carabal Abraço, Rocha Ao som do príncipe negro amor DJ é Dilso E de Elfa Toca Vem, devolva minha paz A tua paz é aqui Meu coração Não aguenta mais Não aguenta mais Vem, devolve o meu amor Todas canções Todas que eu te dei Vem, decida a sua paixão De vez Sei Sei Que tudo vai mudar Quando eu ouvir Ouvi tocar Sei Não quero encontrar Uma razão Pra não te amar Sei Sei Me entrego Em tuas mãos De vez E eu pensei Que você fosse sem entregar Pois me entreguei E não sei E não sei mais como me encontrar Venha me encontrar Viva Viva o desejo Viva o desejo Viva o desejo Viva o desejo Galera da moto Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou 100% Galera da moto Eu sou Eu sou Galera da moto 100% Galera da moto Eu sou Eu sou Galera da moto 100% Galera da moto Com a galera da moto Com a galera da moto É lá meu bem que eu vou te encontrar Com a galera da moto Provoca o que eu te quero amor AJ Moises Lei Bela 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 Idade, idade Eu queria te dizer Que eu não vivo sem você Eu queria te mostrar Como é lindo se amar O meu pobre coração Não consegue entender Não arruma solução Quer poder Comecer Perder Me amar Me amar O meu dia escureceu Minha noite se perdeu Não consigo me arrumar Porque não vou te encontrar Eu não quero mais te ver Minha vida era você E se já me disse Não te estou Agora esquecendo Vem dançar Dance banca Dance Danca Cante, cante sem parar O brega da zorra é muito fácil de dançar Cante, cante sem calar O brega da zorra é muito fácil de dançar Fala sério Fala sério Vamos falar sério Fala sério Ola Já já, Gigi, maluquinho Foi por você que eu me apaixonei Tu tá perdida Perdidamente Enlouquecida Você me deu O Eric Varejeiro tá na área Eu não consigo me controlar Quando te vejo Me espremeço Os teus carinhos Eu não esqueço Você me tem Em suas mãos O jeito que você me toca Ninguém jamais fará igual Você tem todo o meu amor Sou toda tua E só você me dá prazer Chico, Chico, Chico Vem logo pra mim Chico, doido Estou pronta pra ti Em Bragança Eu quero te sentir Chico, doido Meu amor não tem fim Em Bragança Eu quero te sentir Chico, doido Meu amor não tem fim Hoje eu recortei nosso primeiro beijo Hoje eu recortei nossa primeira noite de amor Tudo aconteceu no momento certo Foi tudo como Deus planejou E agora estamos juntinhos Felizes, sorrindo pra vida Na ilha de Cotijuba Foi tudo onde começou Foi curtido o som do Bé de Sol E o DJ Júnior tocou Aquela canção que nos aproximou Que até hoje não desgrudou Toca a pé de sol O som do nosso amor Toca a pé de sol Com o DJ Júnior no comando DJ Elias Batidão O DJ cantor do Pará Hoje eu recortei nosso primeiro beijo Hoje eu recortei nossa primeira noite de amor Tudo aconteceu no momento certo Foi tudo como Deus planejou E agora estamos juntinhos Felizes, sorrindo pra vida Felizes, sorrindo pra vida Na ilha de Cotijuba Foi tudo onde começou Foi curtidos Já é carnaval Eu quero é curtir Dançar a noite toda Eu vou me divertir No embalo do Bé de Sol Simone eu te vi Agora o mundo sabe Que você nasceu pra mim Com o Neto e Munique Frutos do nosso amor Carnaval em Cotijuba É pra onde eu vou Com o Neto e Munique Frutos do nosso amor Carnaval em Cotijuba É pra onde eu vou Carnaval é muito bom Carnaval é muito bom A galera endoidando Ao som do Bé de Sol Carnaval é muito bom Carnaval é muito bom A galera endoidando Ao som do Bé de Sol Este é o DJ cantor do Pará DJ Elias Batidão Já é carnaval Eu quero é curtir Dançar a noite toda Eu vou me divertir No embalo do Bé de Sol Simone eu te vi Agora o mundo sabe Que você nasceu pra mim Com o Neto e Munique Era noite de lua cheia Sozinho estava a pensar Quero te encontrar No Bé de Sol Mais uma vez Foi lá que eu te vi Meu coração quase parou Foi onde começou A nossa história de amor Simone eu te amo Você é tudo para mim Foi em Cotijuba Foi em Cotijuba que eu te beijei Esse amor não vai ter fim DJ Júnior tocou DJ Júnior tocou A nossa canção Ao som do Bé de Sol Foi uma explosão de amor DJ Júnior tocou A nossa canção Ao som do Bé de Sol Eu conquistei meu grande amor O som do Bé de Sol DJ Elias Batidão O DJ cantor do Pará Era noite de lua cheia Sozinho estava a pensar Quero te encontrar Quero te encontrar DJ Júnior Fica comigo amor Vamos juntos descobrir esse amor Que sentimos um pelo outro Um pelo outro Fica comigo amor Quando eu te vejo O coração dispara Sinto uma chama Uma vontade rara O seu sorriso me ilumina Não consigo esconder Que você me alucina Quando eu te vejo O coração dispara Sinto uma chama Uma vontade rara O teu sorriso me ilumina Não consigo esconder Que você me alucina Fica comigo amor Vamos juntos descobrir esse amor Que sentimos um pelo outro Um pelo outro Fica comigo amor Nesse momento ao teu lado É especial eu e você É algo sobrenatural O teu sorriso me ilumina Quero você pro resto da minha vida Esse momento ao outro lado É especial eu e você É algo sobrenatural O teu sorriso me ilumina Quero você pro resto da minha vida Já vivi vários amores Cheio de paixão Hoje vi-lo sozinho Sozinho sem direção O destino quis assim Estou nessa solidão A procura de um amor Vem salvar meu coração O destino quis assim Estou nessa solidão A procura de um amor Vem salvar meu coração O destino quis assim Estou nessa solidão A procura de um amor A procura de um amor A procura de um amor É meu canal É meu canal preferido que embala Nosso som tem a rocha Saudade sofreu-se muito mais É meu canal preferido que embala Nosso som tem a rocha Saudade sofreu-se muito mais Com o DJ Júnior fazendo a seleção Tocando as melhores pra tocar seu coração Vou pro canal Para o musical me divertir Já deixei o meu like E já me inscrevi Com o DJ Júnior fazendo a seleção Tocando as melhores pra tocar seu coração Vou pro canal Para o musical me divertir Já deixei o meu like E já me inscrevi DJ Júnior Caminhando pela ilha do amor Descobrindo segredos escondidos Com queiras e mandezas fascinantes O canto dos passados é meu encanto Nas águas calmas de Cotijuba Uma ilha de recanto e magia O sol brilha forte A brisa só pra suave Em Cotijuba Nas águas calmas de Cotijuba Uma ilha de recanto e magia O sol brilha forte A brisa só pra suave Em Cotijuba Em Cotijuba É meu refúgio de alegria Em Cotijuba É meu refúgio de alegria Em Cotijuba É meu refúgio de alegria É meu refúgio de alegria Eu sei que houve erros que fizeram você ir Mas o amor que eu sinto por você é verdadeiro Não consigo viver sem ti 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 Volta pra mim, vamos recomeçar Com você ao meu lado, eu quero estar Volta pra mim, vamos recomeçar Com você ao meu lado, eu quero estar Volta pra mim, vamos recomeçar Com você ao meu lado, eu quero estar DJ Josué Menina volte logo, sinto vazio sem você aqui Nossos momentos foram tão belos e agora sem você estou triste aqui Menina volte logo, sinto vazio sem você DJ Josué Simone, onde está você Simone? Onde está você Simone? Onde está você Simone? Onde está você? Procure por toda parte Não consigo te ver No vazio do meu coração, sinto sua falta Simone Onde está você? Procure por toda parte Não consigo te ver No vazio do meu coração, sinto sua falta Simone Onde está você? Procure pela igreja cidade Mas você não estava lá Fiquei perdido sem saber Onde te encontrar? Procurei pelas ruas da cidade Mas você não estava lá Fiquei perdido sem saber Já procurei nas estrelas na imensidão do céu Mas só encontrei saudade em um pedaço de papel Já procurei nas estrelas na imensidão do céu Mas só encontrei saudade em um pedaço de papel Aí, Elias Batinão! Hoje é domingo Eu quero sair Vou pra balada, vou me divertir Eu quero ir pro Bedson Eu quero ir pro Bedson E o DJ Júnior é quem vai tocar Eu vou nessa festa, eu quero te encontrar Daquele jeito que só você sabe De rosto colado Um abraço apertado Eu quero você Todinha pra mim Simone, o nosso amor é sem fim De rosto colado Um abraço apertado Eu quero só você Eu quero ser teu eterno namorado Simone Simone De rosto colado Um abraço apertado Eu quero você Todinha pra mim Simone, o nosso amor é sem fim DJ Elias Batinão O DJ Cantor do Pará Hoje é domingo Eu quero sair Vou pra balada, vou me divertir Eu quero ir pro Bedson Eu quero ir pro Bedson E o DJ Júnior é quem vai tocar Eu vou nessa festa, eu quero te encontrar Daquele jeito que só você sabe De rosto colado Um abraço apertado Eu quero você Todinha pra mim Simone, o nosso amor é sem fim De rosto colado Um abraço apertado Eu quero só você Eu quero ser teu eterno namorado Simone De rosto colado Um abraço apertado Eu quero você Todinha pra mim Simone, o nosso amor é sem fim Eu quero você Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma